A otite, ela vai ser uma inflamação dentro do pavilhão auricular do teu animal. Então a gente tem um canalzinho e lá dentro uma mudança daquela microbiota, do que tem ali naquele tecido e isso vai gerar um quadro inflamatório. E a causa na galerinha da alergia, geralmente tá acompanhada em alergia alimentar e animais com endermatite atópica também, tá? Então, a otite, ela é isso. Pra você que tá na primeira fase da jornada, quem que é a primeira fase da jornada? Acabou de descobrir esses sintomas, acabou de saber o que é uma otite, tá tendo o primeiro quadro de otite. Então você tá nessa primeira fase da jornada e não visitou muito veterinário, talvez não tenha nem ido ao veterinário ainda, ainda tá com esse problema em casa. A otite, ela vai ser o quê? Como é que a gente identifica? Vamos trabalhar um pouco a inspeção no tema de hoje. Você vai abrir a orelhinha do animal, vai cheirar, vai olhar, vai ver se tá vermelho, se tem muita cera, se tem pouca cera. Isso não é normal. Se você ainda não tá acostumado, isso é fora do normal. Se tá assim, tem otite e a gente vai ter que cuidar. Tchau.